Olá, está no ar o programa Pet House e o assunto de hoje é picada de cobras, escorpião e também aranha. No programa passado, a doutora Elizabeth Coutinho falou com a gente sobre picadas de abelha e nesse agora, como prometido, vamos falar de picadas de cobra, não é isso doutora? Sim, no programa passado a gente falou sobre abelhas, vespas, lacraias e como o tema era muito extenso para a gente estender para animais mais peçonhentos, a gente dividiu o bloco, o programa na realidade. Então hoje vamos falar dos venenos mais intensos, não é só uma urticária, não é só uma reação alérgica de edema, então o negócio é mais embaixo, como eu falei para a Marjorie. Hoje é mais grave o assunto, então vamos prestar atenção. E doutora, para começar, explica para a gente, existem cobras que são venenosas e cobras que não tem veneno, não é isso? Sim, a gente não vai entrar no mérito aqui de espécies, mas geralmente, geral, vamos falar em geral, as venenosas, elas têm as cabeças mais triangulares, cores mais intensas, lembrando que existe coral, coral verdadeira, ela é vermelha, preta e amarela e existe a coral falsa que não é venenosa. Então, muitas vezes a pessoa chega lá, meu animal foi picado por uma cobra, a gente vê o tipo de fura, a gente vê a reação do animal, logo de cara a gente sabe que ali foi uma mordida de cobra. Porém, muitas vezes o proprietário consegue trazer a cobra, ele consegue capturar essa espécie e aí a gente consegue fazer o tratamento mais certo, porque vai saber se é uma cobra venenosa ou não venenosa. Quando o proprietário não consegue capturar, a gente usa o soro polivalente que já pega para tudo, lembrando que é sempre grave. Ou a venenosa, sucuri, coral, são todas perigosas e as não venenosas também são, mas não levam a óbito. Existe todo aquele quadro de dor, fica internado, edema, então as duas são bem delicadas, lógico que a venenosa é bem pior. Doutora, você falou que em alguns casos o proprietário consegue capturar a cobra, e tem acho que proprietários que nem sabem o que aconteceu, que é picada de cobra ou o que aconteceu com o bichinho, aí leva e aí vocês vão tentar descobrir o que foi, porque nem sempre o proprietário consegue ver a cobra atacando o cachorrinho, o gato dele, não é isso? Então, Marjorie, a experiência que eu tenho de 15 anos lá na clínica, de todos os atendimentos que eu fiz em picadas de cobra, somente um não sabia, tá? Porque o que que acontece? Ou o animal, existem as duas situações, ou o animal está no quintal e tem a cobra lá no quintal, né? Então é a picada, o cachorro ou o gato pode até sair correndo, mas o animal peçonhento está ali, né? Ele não voa, ele não vai sair correndo, então ele fica por ali. Ou quando eles vão para esses lagos que tem ali na região do Cantagalo, tem muito encosta com água, com rios, que tem criação de cobra. Então, quando o animal está dentro da casa e sai para o seu passeio, e normalmente os moradores sabem que ali tem cobra. E o cachorro sai correndo desse lago, já todo proprietário já chega, olha, eu acho que foi mordida de cobre. E a gente ali, porque o próprio proprietário sabe que na redondeza tem cobra. Ou aqueles proprietários que não tem cobra ali, é uma área que não tem como, e aí chegam lá na clínica falando assim, eu não sei se foi cobra, é diferente. Na região do Acapulco também, né? Tem o rio, tem capivara. Então, ali tudo é um meio que as pessoas sabem. Quando o animal vai ali para próximo daquele rio e sai correndo, já gritando, alucinando de dor, possivelmente foi picado por uma cobra. Entendi. E doutora, a gente estava falando anteriormente dos venenos e não venenos, né? Então, quando a cobra não tem veneno, o risco é bem menor? Muito menos, muito menos. É igual no ser humano. Quando tem veneno, dependendo do tipo de cobra, ele começa a ter problema renal. O animal urina com a cor de Coca-Cola, que a gente fala bem, amarronzado. Ele começa a entrar num quadro de falência renal. Em alguns casos tem reações neurológicas, porque o veneno vai até o sistema nervoso central. Eles param até um pouco de se movimentar devido a muita dor. A picada pode ter sido na pontinha da pata, mas ele sente dor até a pontinha de trás, entendeu? A dor é o corpo todinho. Eles ficam bem doloridos mesmo. Então, ali nessas situações, a gente realmente, a gente pede para fazer internação, porque não tem condições de a gente ficar dando medicação na veia e mandando o proprietário voltar todos os dias. É intensiva. A gente fala que é uma internação intensiva. Entendi. Bom, bem grave. E, doutora, caso o nosso animalzinho for picado por cobra, o que a gente deve fazer? Claro, tem que correr para o veterinário. Mas existe alguma coisa que a gente pode fazer antes para ajudar o bichinho? Dá tanta dó do bicho quando ele é picado por uma cobra. E o próprio proprietário, ele fica tão nervoso com a situação. Deve ser desesperador, né? É desesperador, é desesperador porque o animal, às vezes, nem é agressivo, mas o proprietário, na hora de pegá-lo para poder levar, às vezes, o animal até morde por uma reação involuntária. Então, a gente pede, pode colocar gelo, pode, pode até colocar gelo na região, mas tenta enrolar ele numa toalha para ele não ficar se debatendo muito e levar logo para um veterinário. Porque cada hora que se passa, aquela toxina está cada vez mais infiltrando no rim, sistema nervoso, ação necrosante. Então, sem contar com a dor, né? Uma hora de dor, sentindo dor, a gente pensa, uma hora de dor é dor. Então, a gente pede para levar logo para o veterinário, porque assim que colocar a medicação na veia, o animal começa a dar uma acalmada na situação. Entendi. E, doutora, a gente falou agora de envolver o animal. É bom ele não ficar se mexendo muito, ouvi dizer para o veneno não ir passando para outras partes do corpo, é isso mesmo? Sim, sim, porque o veneno, ele vai correndo tudo, né? Em alguns casos, tem pessoas que falam, ai, posso fazer um torniquete? Na veterinária, a gente evita um pouco, porque dependendo do tipo da cobra, do tipo do veneno, ele, se você fazer pressão, aquele veneno vai se concentrar naquele membro, e aí, o que vai acontecer? A ação necrosante vai ser maior. Então, a gente pede para... Necrosante é infecção, é perda de tecido, então a gente pede para evitar isso. Na dúvida, é melhor não fazer. Com certeza. Ela queria falar, na dúvida, você não sabe o que fazer? Você não é médico veterinário? Corre, que é a melhor coisa. Não vai ficar tentando resolver em casa, né, doutora? Olha, todos os pacientes que foram lá na clínica por picada de cobra, a pessoa realmente não esperou muito, não. A pessoa corre, porque a gente sabe da gravidade. O que aconteceu foi uma ou duas, três pessoas que eu me recordo, ligando primeiramente na clínica para saber se tinha o soro antiofídico, para não perder tempo e ficar indo de clínica em clínica. E na sua clínica sempre tem o soro, né, doutora? Se alguém precisar de alguma coisa, Deus me livre, corre lá que sempre tem, né? Você é uma pessoa precavida, vamos dizer assim. Eu acho que hoje em dia a maioria dos veterinários tem, porque a incidência vem aumentando. Infelizmente, antigamente a gente ainda ficava assim, hoje os próprios fornecedores não traziam com tanta facilidade, mas hoje está bem tranquilo. Todos os veterinários acho que tem hoje, até só antitetânico e assim vai. Legal. Então, se alguém precisar de alguma coisa, corre lá para a clínica veterinária Enseada, que lá tem tudo. Bom, agora a gente vai assistir alguns vídeos e no próximo bloco a gente volta falando de escorpião e aranha. Não sai daí, não. E olha só que coisa mais fofa essas folhinhas, ou melhor, esses bichinhos. E olha só, ele cansou de ser cachorro e resolveu virar um elefante. Cenas fortes de um crocodilo devorando um gato. Só que não. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, não saia daí. A clínica veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A clínica veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A clínica veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. A clínica veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A clínica veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, Vicente de Carvalho, telefone 33427517. Venha conhecer a clínica veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A clínica veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 33291669. Estamos de volta no quadro Bicho da Semana. Eu vou falar do Bulldog francês. Dá só uma olhada. Um cão de pequeno porte, bem orelhudo e com o corpo forte e musculoso. O Bulldog francês é um belo cão de companhia e uma das raças caninas mais desejadas do momento. Eles ostentam pelo curto e de fácil manutenção, que acompanha sua personalidade calma. Essa raça gosta muito de brincar, mas ele também gosta de passar algumas horas do dia relaxando no sofá. Os Bulldogs franceses são inteligentes e fáceis de se treinar, desde que você faça o treinamento parecer divertido. Às vezes, eles pensam por si mesmos e podem ter uma personalidade um pouco teimosa. Essa não é a raça ideal para competir em obediência ou agilidade. Se você quer um cão atlético com muita energia, que obedeça todos os seus comandos e que pode deixar sozinho por longos períodos, o Bulldog francês não é a raça ideal para você. Esse é um cão que esbanja amor com seus companheiros humanos. Mas tome cuidado para que ele não se torne possessivo com seus tutores, especialmente na presença de outros cães. Socialização é uma obrigação para essa raça. Mesmo com uma natureza bem-humorada e brincalhona, eles precisam conviver com alguém que seja firme e paciente com as suas travessuras. Os Bulldogs franceses vão alertar os seus tutores se um estranho o abordar, mas não é o seu estilo latir sem justa causa. Essa é uma raça altamente alerta e que ladra criteriosamente. Ou seja, se ele latir, é bom verificar do que se trata. Os Bulldogs franceses não precisam de um monte de exercício físico, mas não abra mão de uma caminhada diária para mantê-la em seu peso ideal. Eles não se dão muito bem com o calor intenso, pelo fato de serem bráquiocefálicos e precisam ser monitorados em dias quentes para garantir que eles não desidratem. A expectativa de vida de um Bulldog francês é de no máximo 12 anos. Sua altura pode chegar a 35 centímetros e o seu peso varia entre 8 e 14 quilos. Estamos de volta no nosso segundo bloco e o assunto agora é escorpião. Doutora, aqui na nossa região não tem muitos casos de escorpião, não é verdade? Graças a Deus. Graças a Deus, porque eu presenciei uma cena na casa do meu irmão Itatiba, interior. Gente do céu, eu fiquei horrorizada. Não. Lá é comum, né? Lá é comum. Lá ele tem até o jeito fácil de pegar. Meu Deus. Bom, na clínica, graças a Deus, nunca peguei. Nunca soube de nenhum caso. Não sei os outros veterinários. Depois eu vou conversar com a Valéria e João Paulo, mas não peguei. Enfim, mas até onde a gente estudou na faculdade, a picada dói muito. É um ardor muito grande. Os animais, quando são submetidos à picada de escorpião, nem sempre o proprietário consegue identificar, porque esse sim, esse pica e sai correndo. Então, o proprietário percebe o animal gritando de dor, com comportamentos estranhos, aí leva para o veterinário, mas aí o veterinário da região, ele vai saber se é comum. Se chegar na minha clínica, talvez eu demore para entender que é uma picada de escorpião, porque a gente não tem muito aqui. Quase não tem. É importante a gente falar. É importante a gente falar. Vai que você vai passear para um sítio, acontece essas coisas, interior Campinas, Itatiba, que é onde eu estou comentando, é bem comum, sim. Entendi. E aí, também, quem estiver assistindo o programa aí pelo Facebook, né, doutora, que mora em alguma região, é importante a gente estar falando. Doutora, existe tratamento para isso? O bichinho foi picado por escorpião. O que deve fazer? Então, existe o soro antiscorpiônico, né? Porém, vai, aconteceu na minha clínica pela primeira vez na vida e eu não tenho esse soro específico. Pode ser feito o antiaracnídeo polivalente, ou de aranha. Então, ele já vai pegar tudo. O que a gente pode também fazer com o animalzinho? Podemos também fazer infiltração com anestésico local na região da picada, porque dói demais, demais. Ali fica ardendo, o animal fica uivando de dor. Pode ser feito a internação, dependendo do estado clínico do animal. E ali a gente já entra, é automático, antibiótico, analgésicos, medicações que vão aliviar a dor, né? Em alguns casos, a gente usa até os opioides, que são aqueles para dores mais intensas. Entendi. E doutora, existe alguma forma de prevenir a gente não correr esse risco? É limpeza? Limpeza é tudo, né? É verdade. Limpeza é tudo. Vamos pensar que um escorpião, ele gosta de terreno baldio, ele gosta de... Lixo. Lixo, né? Onde tem barata, ele vem. Se tem barata, ele é a ordem biológica, é a cadeia. Então, lixo, é fundamental você tampar os lixos, deixar a casa mais limpa. Pessoas que estão fazendo construções na casa, blocos, eles adoram esses cantinhos escurinhos, um pouquinho úmido, para ele poder ali repousar. Tanto que na casa que eu comentei do meu irmão, a gente encontrou no sapato. Eu fiquei apavorada, né? É, e ali é uma região que é muito comum. Então, assim, lugares escuro, tranquilo, pequenininho, é onde eles vão se intocar. É onde você tem que tomar cuidado. Quintal, principalmente, se tiver em construção, muita pedra, muitos blocos, ali aparece. E terreno baldio. Verdade. A gente sempre fala aqui que limpeza é muito bom, né? Não só para escorpião, mas também para doenças, outros bichinhos. É sempre importante deixar limpinho. É, só lembrando. Telar a casa também é fundamental. Não é telar só a janela. Escorpião não voa, escorpião não voa, né? Mas a porta, a porta, porque ali já ele não tem a brecha de entrar. Ele é pequenininho, pequenininho. Verdade, não tem a passagem. Bom, agora a gente vai conferir mais alguns vídeos e no próximo bloco a gente vai falar das aranhas. Então, não perca. Temos dois cachorros quentes brincando na neve. Essa é a briga mais fofa que você vai ver hoje. Vamos bailar? Espia só esses dois cachorrinhos pra lá de fofoqueiros. Nós vamos para um rápido break. Daqui a pouquinho eu tô de volta. A clínica veterinária enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A clínica veterinária enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A clínica veterinária enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 3351 9767. A clínica veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para a confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A clínica veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, Vicente de Carvalho. Telefone 3342 7517. Venha conhecer a clínica veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A clínica veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329 1669. E estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. E como prometido, vamos falar de picadas de aranha. Doutora, é comum aqui na nossa região aparecer casos de picada de aranha lá? A casuística é muito baixa, né? Porém, a gente tem muita aranha aqui na cidade. Eu, particularmente, eu nunca peguei nenhum animal picado por aranha. Mas depois eu vou perguntar pra Valéria, que a Valéria tá em Vicente de Carvalho, talvez. A gente tem a aranha caranguejeira, a gente tem a aranha marrom, é comum. O lugar mais comum, né, que a gente entende, que a gente observa quando acontece com um animal, é face, o bichinho lá curioso vai mexer. Ou então, o gatinho com a patinha, sem membros, face. Em alguns casos, em região de abdômen. Entendi, nossa, e é bem grave, né? Doutora, como que acontece, tipo assim, se acontecer a picada, a melhor coisa também é correr pro veterinário? Ah, sim, sem dúvida. Dificilmente um animal venha morrer, venha ter óbito por uma picada de aranha. A não ser que o proprietário leve dias e dias ali, o animal tendo aquele, todas aquelas sintomas, né? Mas se o proprietário, no dia que o animal for picado, mesmo ele não sabendo se foi uma aranha ou não, que ele leve duas, três horas vendo o animal ruim, levá-lo, muitas vezes se salva, sem dúvida. Existem os soros antiaracnídeos, que a gente dá específico pro animal, mas vamos supor, numa falta de um soro específico, existem os antihistamínicos, reações que a gente corta com a reação alérgica, medicamentos que a gente vão cortar essa reação alérgica, antibióticos, antiinflamatórios também. E doutora, dependendo da picada da aranha, existem vários tipos, os sintomas são diferentes? Então, pensando em geral, não, são iguais. Porém, a caranguejeira é aquela aranha bem peluda, é. E ela, por um momento de estresse, ela libera aqueles pelos, né? E aqueles pelos causam uma urticária no animal todinho, o animal fica todo empelotado. Por isso que eu falo que na falta de um soro antiofídico, se o veterinário, no momento, não estiver com aquele soro, porque a incidência é baixa, está em falta, o que acontece? Um antihistamínico consegue salvar o animal, sim. Mas aí depende também do proprietário trazer logo. Entendi. E além da caranguejeira, também bem comum, tem aranha marrom, não é isso? Aranha marrom, que é a mais comum e mais venenosa do que a caranguejeira. Pequenininha, mas bem mais venenosa. Bem pior. Bom, gente, então resumindo, se o seu cachorrinho apresentou algum sinal estranho, seja por picada de cobra, de escorpião ou de aranha, que a gente está falando aqui no programa, corre para o veterinário, corre, corre, não vai tentar... A gente falou aqui, né, doutora, de pôr gelo e tal, mas não fique fazendo coisa em casa. Corre porque ainda dá tempo de recuperar, né, doutora, de reverter a situação. Pensando nas cobras, né, em alguns a gente acaba perdendo o animal pela demora do proprietário, não vou negar, às vezes a gente perde o paciente pela demora que o proprietário traz em casa. Ou não acha a clínica que tem soro, ou fica pesquisando, mas quando o proprietário leva na hora, pensando em cobra, na hora, mordeu 40 minutos, menos de uma hora, trouxe para o clínico e o clínico já começou a estabilizar com soro antiofídico, a chance é bem maior, com certeza. Bom, gente, cada minuto é sagrado. Bom, agora chegou a hora que a gente mais gosta aqui no programa, que é a hora do sorteio. Vou pegar aqui a UNA, para a doutora nos ajudar com o sorteio. O Humberto está trazendo aqui nosso brinde. Obrigada, Humberto. Tem bastante nome aí. A gente vai sortear esse kit aqui, ó, da marca Petito. São 12 pacotinhos de bifinhos, de petiscos para o seu pet. Vamos ver quem vai ganhar. Ganhadora ou ganhador, né? Vamos ver. Ganhadora. Cristine Gonzalês. Mostra lá para a câmera. Cristine Gonzalês. Ganhou. Agora eu vou pedir para você segurar aqui, por ali no cantinho, que a gente vai sortear o nosso outro brinde. Ah, deixa eu tirar o da Cris, ó, está aqui. É, que a gente vai sortear agora essa bolsa aqui, ó, super bonita, essa bolsa transporte da Perigô. Opa! Tá, muito legal. Meu nome está aqui do Bifinho. Esse aqui, na verdade, é a urna daquele lá. Agora nós vamos pegar a urna... Ah, é verdade. ...da, da sacola. Isso, da bolsa. Porque quem se inscreveu no Bifinho, concorreu ao Bifinho. Quem se inscreveu da bolsa, vai ganhar a bolsa. Está aqui na nossa outra urna. Vamos lá, que ajuda aí para segurar. Muita gente querendo essa bolsa linda, maravilhosa. Vamos ver quem que vai ganhar. Sortudo. Fonseca. Fonseca. Vamos lá, Fonseca ganhou. Deve estar sim no Facebook ou no Instagram também, que aqui tem nomes do pessoal do Facebook e do Instagram. Então, Fonseca depois... É, eu vou procurar direitinho para avisar o ganhador. Gente, todo mundo que participou, muito obrigada. A gente ainda vai ter mais alguns sorteios aí ao longo do programa Pet House. Doutora, mais uma vez, obrigado por estar aqui, dividindo os conhecimentos e falando da importância de correr com o bichinho, caso alguma coisa aconteça, né, doutora? O bichinho sofre. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui hoje. E qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa... Ah, já aconteceu isso, já aconteceu... Ligue, a gente está na Clínica Veterinária Enseada, número 3017. Os telefones 997-29-3536, que é o ATS, e o 3351-9767. Isso mesmo. E se precisar, Deus me livre, uma picada de cobra, corre lá que a doutora tem o soro garantido. Ela sempre está se precavendo, né, doutora? Então, não perca tempo. Ela passou aí o endereço, o telefone, corre pra lá. Obrigada mais uma vez. O programa está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu estou de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.